O guerreiro que é guerreiro entra na arena e não se cansa L.U.O. F.L.G. Uma aliança Me procura soldados para guerrear A batalha aí está, mas não há quem queira ir Se você foi escolhido, se é presente já Não deixe o tempo passar Deus está a esperar por ti Ele precisa de você Anunciar pro mundo que Ele é o Senhor Ele é o Senhor As pessoas precisam saber Que Jesus Cristo é o único Salvador Vem cachaça, presença Não deixe o tempo passar Diga, eu estou aqui Pode enviar pra mim Vem cachaça, presença Não deixe o tempo passar Diga, eu estou aqui Pode enviar pra mim Vista a sua armadura e prepare-se pra lutar Em Efésios você vai encontrar As coordenadas pra conseguir vencer Se o inimigo for grande não se deixe intimidar O mesmo Deus que com você está É o que fez Davi prevalecer Se você se sente forte Ele vai te ajudar Todos os dias suas forças renovarão Como uma bússola de dia te guiará E a noite sua luz o iluminará Não importa o que o inimigo diga pra você Converse sempre que a sua frente vai alguém E em todas as batalhas sempre vem cedo Esta guerra não é nessa Vem cachaça, presença Não deixe o tempo passar Diga, eu estou aqui Pode enviar pra mim Vem cachaça, presença Não deixe o tempo passar Diga, eu estou aqui Pode enviar pra mim Diga, eu estou aqui Pode enviar Aqui 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 Fete Marche L-U-O Marche F-L-G Levanta a mão pro alto e diga deixa que eu vou Deixa que eu vou Morro como um guerreiro, mas não vivo como um covarde Com fé em Deus até o mar se abre Por isso não se acovarde Nem com lança, nem com sabe Nem com bala, nem com grade Siga firme no front punhando a espada da verdade O bom soldado luta na guerra e nunca desertou O bom soldado põe a mão pro alto e diz Deixa que eu vou Deixa que eu vou Deixa que eu vou Não 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 deixa que eu vou passar Diga, eu estou aqui Pode enviar Diga, eu estou aqui Aqui Diga, eu estou aqui Pode enviar Aqui Diga, eu estou aqui Levanta a mão pro alto e diga deixa que eu vou Eu estou aqui 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 Eu estou aqui